Olá, meus queridos amados de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos, amém? Nesse exato momento me encontro em Fortaleza, rapaz, estou aqui em Fortaleza resolvendo algumas coisas, né? Mas logo, logo vamos voltar imediatamente para Monsenhor Tabosa, né? Vai ser equivalente a seis horinhas de viagem, só para ficar bom, não é isso? Mas que Deus seja louvado por isso, então, meus queridos amados irmãos, é desse jeito. Sempre é bom a gente resolver alguma coisa, não importa que seja problema, coisa boa, aquilo ou outra, um cara sempre de frente, sabe? Diz cara a cara, frente a frente, é desse jeito. Então que Deus abençoe cada um, fica na paz, né? E... Que Deus abençoe cada um, homem e mulher de Deus, rapaz. Já já vamos já sair, né? Pegar aqui a carruagem para nós iremos para casa, né? E logo, logo a gente chega em casa. Fortaleza choveu muito, né? Muito alagado aqui em Fortaleza, choveu bastante, né? Com certeza é perigoso até mesmo, né? Ficar frio, né? Vai ter aquele friozinho gostoso. Mas o tempo está abafado, né? Com certeza pode cair um temporal, né? E logo mais à noite pode cair uma chuva, não é isso? Então, meus queridos amados irmãos, fica com Deus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Graças e paz. Graças. Graças. Graças.